Apresados amigos, companheiros que integram a mesa da diretora dos trabalhos, nós ontem tivemos a oportunidade, muito feliz para nós especialmente, de refletirmos em torno das relações pais e filhos entendidas como exercício de amor e de crescimento. E neste momento breve em que fazemos a conclusão do nosso tema, escolhemos trazer para os nossos companheiros uma mensagem do Espírito André Luiz contida na obra Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira intitulada Pontos Perigosos para os Pais. E situamos alguns desses pontos, embora todos estejamos convidados às reflexões em torno da mensagem como um todo, que é belíssima. Apenas para pontuarmos aquilo que ontem tivemos a oportunidade de abordar de modo mais analítico, retornamos a alguns alertas que o Espírito André Luiz nos apresenta. Em primeiro lugar, nos chama a atenção, o benfeitor, que é um perigo para os pais desconsiderarem a importância do exemplo na escola do lar. entendida a família como a primeira escola, onde serão forjados caráter, personalidade, onde se dará continuidade à grande obra de evolução do Espírito com a contribuição daqueles que são seus pais e responsáveis, descuidar da necessidade da exemplificação. seria, principalmente, relegar a importância do ato, da ação, daquilo que nós conseguimos deslumbrar. Todos nós, que aqui nos encontramos, sem dúvida alguma, aprendemos com as palavras, aprendemos com os ensinos, mas aquilo que mais nos marca, aquilo que mais, de fato, impregna a nossa personalidade, é o exemplo que recebemos. muitas vezes é apenas o silêncio, outras vezes tantas, a palavra e, em alguns momentos, apenas a atitude. Dessa forma, é um perigo entender, ou um perigo se descuidar deste entendimento de que o exemplo é fundamental, porque, afinal de contas, no interior da família, nos depararemos com os bons e com os maus exemplos. e se o exemplo positivo é capaz de proporcionar à prole, aos mais novos, aos jovens, adolescentes, crianças, a oportunidade de acompanhar um exercício de vida, igualmente, os chamados maus exemplos possuem uma ressonância de modo especial, se aquele Espírito reencarnante também for alguém extremamente comprometido no seu currículo ao longo da jornada evolutiva. Nos chama ainda a atenção o Espírito, Antê Luiz, que os filhos, eles chegam para nós, através do Instituto Abençoado da Reencarnação, mas eles não nos pertencem. Embora tenhamos o hábito de dizer, meu filho, minha filha, nossos filhos, às vezes se diz, né, porque a mãe geralmente diz, meu filho, e o pai, quando está chateado com a mãe, diz, seu filho, o que representa algo extremamente complicado, porque, afinal de contas, os homens aprenderam a ser pais há 12 mil anos apenas, e nós há 300 mil anos. Então, fica complicada essa afirmativa, quando o homem, então, diz essa história, o seu filho, é muito estranho. Mas vejamos que os filhos nos chegam pela reencarnação, mas não são nossos filhos, como nos diz também o poeta, que todos nós conhecemos, Calil de Brancalil. Muito bem. Nessa relação, a chamada de atenção é principalmente em relação às chamadas projeções. Muitas vezes, esquecidos de que os filhos não são seus, os pais olham-nos para que eles realizem aquilo que eles, enquanto pais, não conseguiram realizar. Escolhas pelos próprios filhos, imposições, ou então, os chamaram apego excessivo. Apenas para ilustrar como nós deveremos ter essa percepção de que os filhos não nos pertencem, belíssima história da cultura judaica, nos fala de um rabino bastante dedicado à prática do bem, à vivência daquilo que ele ensinava. A certa feita, necessitara ele viajar para o desenvolvimento das suas ações religiosas. A mãe permanece com os dois filhos. Um acidente, porém, vitima os dois jovens e ela, na condição da mãe que teria que dizer ao pai, extremamente afetuoso, que aqueles filhos haviam partido pela morte. Espera o esposo chegar e, no primeiro contato com ele, ele imediatamente pergunta pelos jovens que era o tesouro da sua alma. Ela esconde, ela tenta disfarçar e diz assim, mas, meu querido, eu tenho um problema tão grave, eu preciso do seu aconselhamento. E ela indaga do que se tratava. Ela, então, lhe diz que havia pedido a uma amiga umas joias que ela tinha. E essa amiga, então, havia emprestado essas joias, mas ela agora estava com uma dificuldade imensa. Ela se sentia dona das joias e não queria devolver. O marido, religioso, doutor da lei, amante da ética, responde a mulher que a sua atitude estava equivocada, porque, afinal de contas, as joias não lhe pertenciam. E faz toda aquela preleção em relação ao direito, à propriedade, ao dever, à virtude, consoante a sua compreensão, o seu entendimento. Mas retorna a pergunta, onde estão os nossos filhos? E ela amorosamente indaga ao esposo. Você os considera joias? E ele diz, é claro, eles são as joias da minha vida. E ela responde, pois é, o dono das joias chamou-as de volta. Era a maneira que aquela mulher encontrava... de dizer ao seu esposo que os filhos não lhe pertenciam. Daí, é muito perigoso nos considerarmos proprietários, donos dos nossos filhos. Continua o espírito André Luiz, chamando-nos à atenção para algo que o nosso Raul abordou na sua fala, de hoje pela manhã. Muito cuidado, é perigoso transformar as crianças em bibelões da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Há quem possua filhos como quem quer brincar de boneca. E aí, então, a visão daquela criatura adulta passa a se infantilizar. E ela passa a infantilizar os próprios filhos. Daí, ser muito comum ouvirmos algumas mães dizerem assim, mas meu bebê... E quando a gente pergunta qual é a idade do bebê, por observar que aquela senhora já se encontra lá, mais ou menos, por aquela fase em que a mulher fica sexy, saginária, né? E ela, então, responde, meu bebê tem 33 anos. E ele, aos 33 anos, recebe, inclusive, mesada, o que é grave, muito grave. Não podemos, assim, desenvolver nos nossos filhos duas grandes doenças. Nas meninas, o complexo de Cinderela. Eternamente, a espera do príncipe encantado. Eternamente belas, eternamente imaturas, eternamente sonhadoras, eternamente sem coragem do enfrentamento das dificuldades da vida, das solicitudes que a vida nos apresenta. E ele, a síndrome de Peter Pan. Sempre criança, jamais querendo crescer. É aquilo que nós ontem abordávamos na perspectiva do chamado modelo permissivo, onde nós não conseguimos fazer nada mais do que nada menos, do que amar e achar que os sentimentos apenas poderão resolver o problema da educação. Portanto, não podemos, de forma alguma, tratá-los como bibelões, compreendendo a gravidade da tarefa, aliás, segundo o livro dos Espíritos, da grande missão que Deus nos faculta pela paternidade e pela maternidade. Prossegue o Espírito André Luiz. É necessário ajudar os filhos, aliás, é necessário não, é perigoso, desculpem-nos. Ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentam. E aí, poderíamos evocar, neste alerta do Espírito André Luiz, alguns comportamentos doentios que nós, enquanto pais, tantas e tantas vezes alimentamos e que, em alguns momentos, as falas dos nossos companheiros também tiveram a oportunidade de abordar. Poderíamos identificar um dos problemas, nesse comportamento, no que diz respeito à temática abordada por André Luiz, naquilo que Freud denominava de compulsão à repetição. Ou seja, se maltratado fui, maltratarei o filho. Se, de repente, tive a chamada rédea curta, mas tão curta que sufocava, procedirei da mesma maneira, porque passo a entender que é necessário repetir, porque se deu certo comigo, deverá dar certo com o filho. E mesmo que não tenha dado certo comigo, eu repito, porque é a única coisa que, de fato, eu sei. Então, essa chamada compulsão à repetição torna, muitas vezes, pais e mães verdadeiros algozes, verdadeiros carrascos dos seus próprios filhos. Mas, numa posição que é exatamente oposta, nós temos também aqueles que também, por um desvio de comportamento, assumem a ideia de que os seus filhos terão aquilo que eles não tiveram. E aí, novamente, uma projeção agora de realização, comprometendo o processo de educação. Oferecendo, muitas vezes, aos filhos a excessiva liberdade, que se torna libertinagem. Os carinhos excessivos, que se tornam superprotetores e inibidores, porque, afinal de contas, nós não somos donos dos nossos filhos. Pelo contrário, nós estamos na colisão de pais, papéis que nós estamos desempenhando com uma grave missão, conforme ontem também relatávamos, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho Segundo o Espiritismo, tanto nos esclarecem. A missão dos pais é educar, fazer com que o espírito do filho possa progredir, possa melhorar. E esse processo, já o sabemos, só poderá ocorrer se também nós estivermos nesse mesmo processo de crescimento espiritual. Muito bem. Ainda prossegue André Luiz nos alertando como perigoso. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos, sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los das responsabilidades que receberam. Dizíamos que a mulher, ela recebe hoje, por parte da sociedade, um conjunto de solicitações e de exigências. De fato, ao longo desses 30 anos, especialmente, a mulher saiu do lar para demandar o mercado de trabalho, a fim de alcançar as realizações pessoais, profissionais, além da colaboração necessária no campo financeiro da família. No entanto, a mulher não abdicou, nem pode abdicar jamais da sua tarefa eminentemente educativa, da condição de mãe. Ainda que outros, quer sejam empregados, quer sejam outros familiares, possam ajudá-la, mas a sua vocação, a sua missão, a sua tarefa é impossível de ser colocada para que outro realize da mesma forma a figura paterna. Por essa razão, não poderíamos jamais entender a postura daqueles que abrem mão do encontro, do carinho, do compartilhar as vivências de cada dia. Prossegue ainda André Luiz. É perigoso desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores de herança moral e que guardam em si por remanescentes, felizes e infelizes de existências anteriores. Por isso, retornamos mais uma vez à primeira atitude que os pais devem ter em relação aos filhos, conforme a orientação de Santo Agostinho, na página A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, no capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Estudar as inclinações. Estudar as inclinações a fim de reprimir os maus pendores. Estudar as inclinações a fim de saber que caminho, que estratégia trilhar. Isso me faz lembrar de uma palestra que assisti do nosso irmão Raul Teixeira, muito bela, em Brasília, por ocasião do Conselho Federativo Nacional. E na oportunidade ele lembrava que uma mãe fora procurar uma atividade mediúnica e conversar com o Espírito Zé Grosso acerca da rebeldia de seu filho. E aí então, o Espírito Zé Grosso informava aquela mãe que era necessário ela buscar um caminho para chegar até o coração daquele filho, até a mente daquele filho. E teria dito a ela, procure o olho do coco. O coco, ele de fato tem um olho que é mole. Mas eu fiquei tão feliz quando eu ouvi, porque eu ando procurando o olho do coco lá em casa, faz um certo tempo. E aí então, quando ouvi a palestra de Raul, fiquei felicíssima. E disse, agora eu acho o olho do coco, para que eu possa intervir de modo positivo. Mas acontece que conversando com um amigo, acerca da imagem, muito feliz do olho do coco mole, aquele que a gente encarca e de repente tudo dá certo, ele disse assim para mim, mas o problema é sério. Será que o Zé Grosso disse que o coco tem três olhos? Ou seja, a gente aperta, aperta no olho errado. E aí continua o desafio de encontrar o olho certo, para que a gente atinja então o interior do corpo. Bem, finalizando, porque a mensagem é de fato uma mensagem extraordinária, nós nos lembramos ainda, que nos alerta André Luiz dizendo que é um perigo relegarmos os nossos filhos às chamadas superstições e fantasias, sem prestar explicações honestas do mundo e da vida. Vivemos o mundo da ilusão, o mundo da aparência. Por isso, na condição de pais e filhos, aliás, de pais, possuímos em relação aos filhos, o compromisso de parar, de ouvir, de falar, de agir. Os passos que ontem abordamos. O que significa o nosso compromisso em responder. E responder sem reforçar as fantasias, as conquistas ilusórias. Responder descortinando aos nossos filhos as explicações honestas. E como espíritas, responder-lhes também a partir da ferramenta que o Espiritismo é para a nossa compreensão acerca da vida. finalmente, diríamos, no encerramento das nossas atividades, agradecendo a vocês, agradecendo a Federação Espírita do Paraná, que todos que estamos aqui, também somos filhos do mesmo pai. E que se essas relações, pais e filhos, são tão difíceis, não nos esqueçamos que mesmo na condição de pais, ou na condição de filhos, nós somos todos filhos do grande pai. E ele nos dará sempre a oportunidade de aprendizado. Ele nos inspirará com o seu amor, que é incomensurável, que é incondicional, para que jamais desistamos uns dos outros, como pais ou como filhos, porque ele não desistirá jamais da nossa felicidade. Obrigado. 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 Obrigado.